Pessoal, enfim, eu sou o Arley compartilhando com vocês mais um 50 fatos sobre mim, agora a minha ceia de ano novo, eu sempre compartilhando um pouco aí sobre a minha pessoa e eu faço dessa forma, eu gosto de encontrar as coisas conforme o que eu vou fazer. Então dessa vez eu escolhi novamente a bacalhoada, eu não sou o cara que gosta muito de peixes e o bacalhau é algo que eu gosto, então 50 fatos sobre mim e vou compartilhando com vocês, fiquem de olho no canal, não deixem de estar curtindo, se inscrevendo, eu sou o Arley, enfim, compartilhando mais um pouco aí sobre mim. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês, ó.